Alô, pessoal, a gente teve aí, desculpa aí, viu? A gente teve um probleminha aí de internet, está chovendo muito aqui, o negócio está meio difícil, mas aí eu peço a compreensão de vocês, viu? Já está em outro link? É isso? Já, eu acho que gerou outro link. Está iniciando de novo. Na verdade, desde ontem a gente está tendo esse problema, pessoal. Meu amigo Haroldo Reis também teve esse problema na live dele e está desse jeito, cara. Infelizmente. Mas vai melhorar, né? Mas vai melhorar. Por que de repente você me disse um adeus? De repente você, em minutos, me deixou tão só. Não sei porquê, me magoou, meu coração, você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. Me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação entre você e eu. Olha só, galera, a gente teve um pobre M aí no link de novo, viu? Deu uma queda na internet, mas a gente já voltou de volta. Felipe Matheus, eu vou usar o som das marcantes. O negócio tá difícil, mas a gente vai levando, viu? Desde já pra essa compreensão de todos. Por que de repente você me disse um adeus? Elinaldo França! De repente você, em minutos, me deixou tão só. Não sei porquê, me magoou, meu coração, você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Me magoou, meu coração, você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. Me perdoe, eu te prometo. Vamos virar a situação entre você e eu. É a live das marcantes, meu irmão. Me magoou, meu coração, você quebrou. Me magoou, meu coração, você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. Me perdoe, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação entre você e eu. Eu acho que estabilizou agora, né? Então bora compartilhar, meu irmão, esse link aí. Felipe Mateus, ao som das marcantes, o melhor do bregão. Me perdoe, meu coração, você quebrou. Me perdoe, meu coração, você quebrou. Me perdoe, meu coração, você quebrou. Teus lábios, meu coração, você quebrou. Me perdoe, meu coração, você quebrou. Me perdoe, meu coração, você quebrou. Voa, gai, volta, voa Pra ver, meu amor Além do horizonte ecoa Meu grito de dor Felipe e Mateus Por que brigar assim comigo, meu bem? Se eu só quero te amar Por que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite eu só quero te amar Parei de beber pra ficar com você Pra ficar com você, pra ficar com você Parei de fumar pra ficar com você Pra ficar com você, pra ficar com você Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você É live das marcantes, meu irmão Bora compartilhar essa parada Que o negócio tá começando a ficar bom Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Alô, Paulo Jadão, aquele abraço, meu irmão Eu amo você Por que brigar assim comigo, meu bem? Meu parceiro, João Marques Por que fazer da nossa vida o inferno? João Marques, tu era pra tá aqui comigo, mas... Brigar assim comigo, meu bem Por que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite eu só quero te amar Bora compartilhar Que hoje eu quero bater mil, mil ao vivo Bora ver se a gente consegue Isso, olha Bora ver se a gente consegue bater Mil pessoas assistindo a gente Desde já resistendo a presença da minha amiga Rosa Silva Jairo Lima Minha tia Mery Silva Alô, titia, aquele abraço Meu grande amigo doutor Anacleto de Paragominas Tamo junto Val Nascimento Alô, Paulo Dourado Vânia Queiroz Vamos embora, Felipe Matheus Ao som das marcantes pra você curtir, dançar e se apaixonar assim, ó Felipe Matheus Eu te dei o meu amor e você recusou Eu fui um bobo Como louco, te amei que nem sequer pensei Eu fui um tolo Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Obrigado meu maestro, o galbinho dos teclados Tamo junto, meu irmão O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Eu achava que era fácil fazer live, meu irmão Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira Eu não posso acreditar Alô, meu patrão é Valdo Cunha Ele quase não gosta de dançar um bregão Mentira, mentira Eu não posso acreditar Minha grande amiga Maristela Alô, tetinha Vamos embora Felipe Matheus Ao som das marcantes Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quero vir morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Toma, misera Hoje acordei com saudade Lembrando de você Liguei pro seu telefone Mas de quem quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Parou lugar qualquer Dançar um brega E eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu te amo Eu adoro você Alô, Josibidro Doutor Isaac Farid Quero apagar seus cabelos Sua pele Alô, DJ Rafael Toca tudo do Pará A vermelhada de batom A vermelhada de batom Alô, Lamba Espada Aquele abraço Miserável Alô, Teton Henrique Martins Eu adoro você Preparei aquela sequência Que você gosta de tomar uma, viu? Felipe Matheus Ao som das marcantes Vou contar até dez Pra você compartilhar A partir de agora Eu acho que esse link Não vai cair, né? Vou contar até dez Você vai compartilhar Vai Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Nove Dez Passamos de cê Meu patrão Agora é só sucesso Compartilhe e deixe o repertório comigo, viu? Que é só as melhores Já me deu vontade de tomar uma, moleque Alô, Junho Vida Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você E está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande É tão grande Minha paixão Meu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo Demais Hoje até sou capaz Compartilha aí essa parada, meu irmão Compartilha Ligar com o mundo Baby, baby Juro por o seu amor Juro Prova Seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Alô, minha amiga Litiane Feitosa Quando é madrugada Ouço um som legal Acho que vem de lá É o Tupinambá Será que vem dali Pode ser o... Me deu saudade agora Das festas que tinha lá no galpão, moleque Era só essa que tocava Ou é o JC Minha amiga Jaqueline Nunes Aquele abraço Maria de Ege Alô, meu maestro Jotinha de São Miguel do Guamá Aqui assim Uma no rabo da outra Meu padrão Será se a íris Nara tá dançando com Samuel Uma hora dessa Simbora, Iris Nara Garota Cáutre do Pará Assim, ó O galo cantou É madrugada Abraço meus filhos Beijo a minha amada E vou navegar Na beira do cais Amar é preambu Com adeus apertado Vou me afastando Alô, doutor Rui O homem que vira peixe tá ligado Agora a saudade é de logo voltar Mas sou um pescador Mas sou um pescador Tenho que pescar Meu alento é apenas as ondas do mar O sol e o luar Lanço minha rede no meio do mar E peço a Deus Deus para me ajudar Pra logo eu voltar O mar está calmo O vento está branco Eu ligo o motor Já estou voltando Alô, meu parceiro Vinícius Madreus Aquele abraço, meu irmão Estou me queimando Estou me queimando de tantos desejos Quero me incendiar no calor dos teus beijos Ai que vontade louca Obrigado meu patrão Evaldo Cunha Tamo junto irmão Felipe Mateus Ao som das marcantes Até que fim né Evaldo Saiu uma live rapaz É isso aí Tamo junto Só as melhores Eu quero te amar Felipe Mateus A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Vou dar todinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Vou dar todinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Se aquela lembrava As festas no galpão Imagine essa bem aqui Bora ver se vocês lembram Essa aqui Eu te aviso Na hora É assim mesmo Rapaz O negócio bom é ao vivo Que o cara erra O cara gagueja O cara toca errado É bom é assim Meu patrão Olha só Deixa eu agradecer Aqui a presença Da minha amiga Jana Gil Davi Carvalho José Albrito Evaldo Cunha Meu grande amigo Cadu Barbosa Alô, Coxinha Coxinha Bora compartilhar Essa parada, Coxinha Pra as novinhas Ver o Felipe Mateus Tocando o melhor Da música paraense Bora levar, senhor Felipe Mateus Não, não me deixe jamais Pois sem você Já não encontro a paz Oh, baby É Alô, Felipe Veras Juro Te quero Te amo Demais Paulinha, Cotinho Vamos embora É tudo pra mim Devagar eu vou me acostumando Viu que o negócio não é fácil não Será se a gente consegue bater 200, será? Não, não me deixe jamais sim Pois sem você Já não encontro Alô, meu cantor Zael Carvalho É o meu sonho de amor Juro Te quero Te amo Demais É tudo pra mim Alô, Paulo Dourado Caraca, Felipe Você canta muito Começa às sete horas da manhã E termina a minha noite Verdade Canta muito mesmo Não me deixe assim Alô, Denilson Silva É Felipe Matheus Ao som das marcantes, meu irmão O melhor da música paraense Agora eu vou fazer Uma sequência do meu grande astro Alberto Moreno Quem é que conhece o Alberto Moreno aí? Quem gostar da sequência do Alberto Que eu vou fazer agora, viu? Vai compartilhar Vai comentar Peça seu alô aqui no Facebook Quero mandar desde já um grande abraço Para as minhas amigas Loura Minha amiga Mayara E toda a sua gangue Minha amiga Danilo Minha amiga Sayuri Vocês são foda E nós estamos juntos, viu? Bora compartilhar essa parada aí Felipe Matheus Ao som das marcantes Tocando fundo e forte no seu coração Assim, ó É assim mesmo Depois piora Não sei quanto tempo Ficarei perdido assim Sonho, pensamento Que parece não ter fim Olha, eu já te amei Parei pra pensar Já tentei te esquecer Mas meu coração E olhos a chorar Só querem olhar você Sonhei na vida Encontrar um grande amor Somar, dividir Carinho, alegria e dor Mostra que a esperança Se você não cansa Nunca de me magoar Até meu coração Já vi que é ilusão Por você se apaixonar Desisto Desisto Eu já lutei demais por você Vai ser difícil de te esquecer Mas pelo menos vou tentar Quem sabe Um dia a gente volta a se ver E a saudade vem no dizer Que nunca é tarde pra se amar Viver é sonhar Felipe Mateus Alô, Joli Cunha, aquele abraço Felipe Mateus Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar O fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Alô, meu amigo Paulo Sereno Pra cima, bora, compa... Não te esqueci jamais Eu devo estar escondidinho No seu coração Mas você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora, olha o pezinho Como vai lá, o pezinho, ó Vontade de dançar já, moleque Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais do teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Olha o Felipe Mateus Quando era guitarrista Fazia assim, ó Chegando mais sucesso, meu irmão Ela virou minha cabeça Mexeu com meu coração Me deixou apaixonado Tô bobo, tô caidão Quando me pede um beijo Eu sempre dou dez a mais Mas ela não acredita Eu a amo, amo demais Eu sou, 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 sou Sou o seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Eu sou, 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 sou Sou o seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Amor, amor, só você me faz chorar Como é gostoso te amar Amor, amor, só você me faz chorar Como é gostoso te amar Diga, meu amor, onde estará Pega um avião, vou te buscar Seja em Parintins, o Marabá Seja no Amazonas, no Pará Volta, meu amor, comigo, vem É a live show que você respeita, meu irmão Meu patrão, o Walter Reis Esse arrebenta nas imagens Tem que respeitar O cabo é bom Felipe Mateus Ao som das marcantes Pra você curtir, dançar E se apaixonar Pega o meu violão Boto no meu carro e o fim interior A estrada tá tão deserta Uma coisa certa Vou ver meu amor A lua ficou bonita Tá me esperando pra me ouvir cantar Simone, tô com saudades Quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudades Quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudades Quero te olhar, quero te beijar Alô, meu patrão, Bruno da Mídia Alô, Tonho Filho, minha amiga do Oliveira Tá assistindo aqui, gente, olha Na iguais da cachoeira Eu vou cantar aquela canção Que fala da tua beleza Do nosso amor, da nossa paixão A noite vai estar serenda E o nosso amor vai estar queimando Gostoso é estar com você É bom demais A gente vai... A gente se amando Gostoso é estar com você É bom demais É a parceria que deu certo Meu amigo Walter Reis e Elison Azimbaue Alô, Elison, aquele abraço, meu irmão Felipe Matheus, ao som das marcantes Bora compartilhar Bora compartilhar Se você gostou Vai compartilhar Se você gostou Vai compartilhar Vai compartilhar Assim, misera Relipe Matheus Ah, misera Eu tenho guardado no peito uma coisa e não sei falar Mas não fez qualquer a sua reação Pode machucar Eu sei que sou tímido, encarulado Eu não sei encarar a situação Se você me olha, eu olho pro lado Coitado É Vinícius, show! Meu patrão Vinícius É VM, droide, meu irmão Tamo junto, é nóis Felipe Matheus, ao som das marcantes Na minha paixão Mas, puxa vida O que me faça o favor de falar Essa foi na ferida, hein, Evaldo? Essa? Essa foi Irmão do céu Bora embora, bora embora Já que eu não tenho coragem de falar Alô, meu cantor Samuel Heitor Tamo junto, meu irmão Relaxa Tu sabe que é nóis Bora compartilhar pra galera aí, viu? Joga no Facebook, joga nos teus estados Felipe Matheus, ao vivo pra você curtir, dançar e se apaixonar E toda a região de Pichum Pido direto pro teu coração 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 Direto pro teu coração Yeah, yeah Meus parceiros Diego e Raíssa DDR Multimarcas Aquele abraço, meus irmãos Tamo junto, Felipe Matheus Ao som das marcantes Quem lembra dessa aqui, ó Bora ver quem lembra Bora ver quem lembra Alô, maestro, palbinho dos teclados Essa aqui eu fiz o soluzinho, viu? Não perde Minha prefeita Catiane Cunha Essa é considerada, rapaz Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se meu jeito de ser Combina com você Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar Olha a saliência Um beijinho e um beijinho Combina com você Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois que a gente se entender Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois que a gente se entender Eu gosto é de carinho, amor Gosto de dançar agarradinho, amor Eu gosto de um abraço afetado De corpo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo na boca Cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor Bem gostoso Sem tempo da gente acabar Se você me quer Pedir desculpa pra vocês Infelizmente Aqui em Castanhal O sinal Ficou variando Mas agora tá tudo normal Né, Walter? Tudo normal Meu amigo Walter E meu amigo Elison Azimbaue Sempre cuidando aqui Na produção Cuidando tudo Deixando tudo beleza Pra vocês Viu? Então A gente vai mandar assim Uma sequência mais bacana Né, mais leve E tal Bora compartilhar Olha só Minha amiga Ana Paula Ramos Filéu pede aí Olha aí, maestro É verdade Obrigado, maestro Quem me ensinou foi você Então Irmão Tamo junto Maestro Valbinho dos teclados E essa programação É dele aqui, ó Te liga Chegou a hora de dançar Garradinho Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo O importante é cantar com o coração E o calor do teu corpo É noite de desejos Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer Alô, Evaldo Bora marcar pra gente tomar uma Viu, Evaldo? Aí na tua casa E tocar só as melhores Se você gostou Compartilha aí Don't cry Baby, don't cry Não chore mais um bem Não chore mais um bem Don't cry Don't cry Baby, don't cry Ai, não chore mais um bem Não chore mais um bem Não chore mais um bem Felipe Mateus Ah, miserável Minha amiga acima da costa Aquele abraço Amor da minha vida Eu te amo tanto E não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer o quanto Como é gostoso te amar Viver sem teu amor Não dá Não sei Não dá Olha o arrocha Olha o arrocha É bom poder beijar Amor teu corpo todo Vendo prazer no teu olhar Sentir teu coração batendo forte Quando a gente começa a se amar Viver sem teu amor Não dá Não sei Não dá Felipe Mateus É bom Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Mas quando você se revolta Viu? Aí tu pega o telefone Acontece sempre aquela briga, né? Entre casal Aquela separação, na verdade E você liga pra pessoa E fala assim pra ela Te liga aí Te liga É Felipe Mateus Ao som das marcantes Quantas vezes você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada Alô, Elisane Santos Aquele abraço, meu amor Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida um inferno pro meu Alô, Cleitoteca, miserável Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofre Maestro, eu pensava que fazer live era fácil Eu peço Mas eu me acostumo, né? Devagarzinho a gente vai Maestro, o valvinho dos teclados aqui nos batidores Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Quem não conhece soluzinho, hein, rapá? Um beijo Que beija a flor Beija Inacta de uma flor Sorriso Que o palhaço espalha Com um simples gesto de amor Um beijo Que beija a flor Beija Inacta de uma flor Sorriso Que o palhaço espalha Com um simples gesto de amor Um choro De alguém apaixonado Em busca de carinhos Um choro Porque a alegria É tanta Você é uma loucura Que a alma Pessoal, a gente Infelizmente Teve mais uma queda Já é Deixa eu ver Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Mas A gente tem que ter fé, né? A gente tem que ter fé, meu irmão Tem que ter fé e acreditar Olha só A gente tá a presença aqui Dos meus amigos aqui No novo link Deixa eu só compartilhar aqui A galera já tá em peso de novo, viu? Olha só É isso aí Deixa eu Botar de novo aqui Que o negócio caiu, meu irmão A gente vai mandar aqui Nas listas de transmissões Aê Enquanto isso Vai compartilhando Vai comentando Felipe Matheus Ao som das marcantes Um beijo Que beija-forro Beija Inectade Uma flor Sorriso Que o palhaço espalha Alô, meu DJ William Batidão Aquele abraço O choro O choro De alguém apaixonado Em busca de carinhos Joro Porque a alegria É tanta Você é uma loucura Você é uma loucura Você é um pecado Desejar Mas serei mais um pecador Porque amo você Você é uma loucura Amar Você é um pecado Desejar Mas serei mais um pecador Porque amo você Porque amo você Amo você Eu amo Sucesso do meu grande amigo Kim Marques Eu amo Eu amo Eu amo você Desejo você Amor Amo você Desejo você Amor Só na manhã O som das marcantes Meu irmão Alô, meu amigo Alberto Macambira Aquele abraço Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Não vou encontrar Não consegui ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo Só Meu amor É só você Meu bem Que eu sei amar Amor Eu não consigo Te esquecer Meu bem Eu te amei Eu me entreguei Eu me entreguei Ao seu amor Amor eu não consigo Te esquecer Meu bem Eu te amei Eu me entreguei Ao seu amor Pra você Recordar Olha só galera Já estamos com os Novo link Infelizmente A internet caiu Mais uma vez Mas espalha pra geral Que Felipe Matheus Tá ao vivo de novo Compartilha Vai Só quem vai gostar Vai compartilhar Bora compartilhar Sim meu patrão Toma miserável Toma miserável Toma miserável Morena do mar Sentada na areia Sentada na areia Até o sol Quando te ver Te incendeia Tu entras na água Deixa doce o mar Você deixou Tanta paixão Em meu olhar Maria de Lê Queria ser o sol Pra bronzear Teu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam A teus pés Ter esse sorriso Aqui nos lábios meus Molha minha boca Com os beijos seus Ensina a tua canção Estou em que te sábio Com o teu encanto Pedaço de pecado Que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena Sereia O amor que eu sinto É maior Que a maré cheia Morena Sereia Eu vivo sonhando Que estou Te amando Na areia Bora compartilhar Alô meu amigo José Alcosta Renata Silva Augusto Neto Toda a galera aqui presente Curtindo Felipe Matheus Minha amiga Nani Halinei Minha tia Meire Vamos embora José Brito Teria Ser o sol Pra bronzear Teu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam A teus pés Ter esse sorriso Aqui nos lábios meus Molha minha boca Com os beijos seus Ensina a tua canção O melhor da música Para eles Estou enfeitiçado Com o teu encanto Pedaço de pecado Que eu desejo Tanto Mergulha no meu coração Morena Morena Sereia O amor que eu sinto É maior Que a maré cheia Morena Sereia Eu vivo sonhando Que estou te amando Que estou te amando Meu patrão DJ Darlan Meu grande amigo Do Púfalo Do Marajó Tamo junto E ó Por favor Esse DJ Tem meu respeito Rádio Charana FM Meu amigo Marcelo Cacá Morena Sereia Eu vivo sonhando Que estou te amando Na areia Felipe Matheus Simbora Arodo Simbora Arodo Meu bem Sonhei que a gente Tava numa ilha Se amando Numa praia vazia Depois se amava Na beira do mar Do mar Meu bem E quando eu acordei Foi na agonia Olhei pra cama Tava tão vazia Você não estava Para me amar Me amar Meu bem Sonhei que a gente Tava numa ilha Se amando Tava numa praia vazia Depois se amava Na beira do mar Do mar Meu bem E quando eu acordei Foi na agonia Olhei pra cama Tava tão vazia Você não estava Você não estava Para me amar Me amar Vou Vou te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Vou Vou te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Meu amigo Edson Braga Nilson Silva É a live das marcantes Pra você curtir, dançar e se apaixonar Com Felipe Matheus Assim, meu irmão Alguém que um dia Eu me enriquei Hoje não gosta de mim Alguém que um dia Eu me apaixonei Hoje não gosta de mim Descobri o motivo De se não gostar Conheci outros Que assumiu meu lugar E fui deixado de lado Sem me perceber Desta vez Eu tenho mais que aprender Yeah, yeah Vou botar um anúncio No jornal E agora em diante Estou só Estou só Estou só Sozinho Sem ninguém Estou só Estou só À procura De alguém Estou só Estou só Sozinho Sem ninguém Estou só Estou só À procura De alguém Vou botar um anúncio no jornal Que agora em diante estou só, estou só, estou só Sozinho, sem ninguém, estou só, estou só Na procura de alguém, estou só, estou só Sozinho, sem ninguém, estou só, estou só Na procura de alguém Felipe Mateus ao som das Marcantes, meu irmão Tocando fundo e forte no seu coração É a live das Marcantes Meu amigo Aron do Rei está ali só de boa É isso aí, Aron Meu amigo Marlo Gleide e Cláudia Santos, vamos embora Bora compartilhar que o negócio começou a ficar bom de novo Larissa Souza Aron, eu não sei como é que tu aguenta, meu irmão É muita luz O teu amor perfeito, tem que me acostumar ainda Perfeito de ser Desde o momento em que eu te vi, me apaixonei por você O teu sorriso lindo, balançou o meu coração Desde o momento em que eu te beijei, senti uma louca paixão Você é tudo que eu queria, você me dá paz e traz alegria Você é tudo que eu sempre sonhei Ficar do teu lado, sempre desejei Você é tudo que eu queria, você me dá paz e traz alegria Você é tudo que eu sempre sonhei Ficar do teu lado, sempre desejei Ficar do teu lado, sempre desejei Ficar do teu lado, sempre desejei Só as melhores Só as melhores Você sumiu meu bem de mim na estação E o tempo a ti, eu não Rafael do Guarumã Me informaram que foi de São Luís pra Marabá E ficar na Transamazônia, sul do Pará Preciso tanto, Bolsonha, te encontrar Bolsonha, Bolsonha, preciso te encontrar Bolsonha, Bolsonha, só sempre que chama Bolsonha, Bolsonha, te encontrar em Marabá Um sogro brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta e as ondas a rolar A brisa molha no teu rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Olha só, resistendo a presença do meu amigo Val Juliana da Monaco, diretamente de mãe do Rio Pará Alô, meu amigo Rangel Sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta e as ondas a rolar A brisa molha no teu rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Olha só, galera, desde já a gente pede desculpa aí Se a gente não mandar alô pra alguém Porque é muitos comentários E aí às vezes chega atrasado pra gente, viu? Mas a gente vai mandando aqui, ó Minha amiga Juscelene Belém Jirlene Silva, Leandro Amaral Curtindo só as melhores, obrigado meu irmão Rayane Braz Essa é top, meu irmão As vezes eu te acho tão complicado Não consigo entender o que nos afasta Isso aumenta a dor De um coração que muito sofre pra ter você Se eu não te vejo, fico assustado Imaginando onde você está Estás pensando em mim Pois quero que saibas que em ti não parou de pensar Ser teu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem, não me ilude Vem me abraçar, aquece meu coração Não me deixe nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar, conforta essa emoção Nosso romance nunca vai acabar Começou de um beijo sobre a luz do ar Me tirou os pés do chão Me tirou os pés do chão, me queimou Me frutuei do teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam e teu corpo me entregam A pente como fogo, derretem da neve Me seduz com o chão, me queimou Antigo e moderno é verão ou inverno Brilhando até em todo o universo Se o sino tivesse caído o link, né? Tá bom Mas é assim mesmo, é ao vivo Eterno amor Nós somos um eterno amor Essa é de Arô do Reis pra do Oliveira É eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou o dia Eterno Eterno É a live das marcantes, meu irmão Pressão, viu? Raio de lua Ponte de paixão Eu nasci pra te amar Uma arena Ela tira o meu sossego Toda vez que chega perto de mim Eliane Mesquita José Nunes Agora que eu tô vendo os comentários aqui, viu? Samuel Heitor Manuel Filho Vamos simbora Quero mandar um grande abraço especial Minha amiga Minha irmã Tayane Minha princesinha Minha sobrinha Malu Tá assistindo a gente lá em casa Viu? Toda a nossa família lá Vamos simbora Em Pichina do Pará De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher Ela mexe, mexe comigo Ela mexe com meu coração Ela mexe com o meu corpo Fico louco de paixão Ela mexe, mexe comigo Ela mexe com o meu coração Ela mexe com o meu corpo Fico louco de paixão Você disse que é o fim E não acreditou em mim Uma pessoa e nós dois Pelo menos em mim Tá lá, Samuel Que eu vou mandar muito Olha esse abraço aí Os caras já tão com sacanagem aqui Te peço, entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Eu te amo, amor Como eu te amo, amor Você faz parte de mim Sai daí, doido É doido, é? Esses meus amigos são foda Amor é tão ruim Te peço, entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Amor Jamais vou te esquecer Agora Agora sim, Valter Valterreza é respeitado, viu? Tinha que puxar para o Só em você, amor Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Agora sim, meu irmão Canta muito, bora ver Amor é tão ruim Te peço, entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Essa eu dedico para todos os meus amigos gagos Que tão assistindo essa live Essa é pra você Dança, dança, dança comigo Que, 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 quero você Sou, sou, sou gago Mamá, te adoro Pó, pode crer Bebê, meus amigos falam Pá, 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 falam de mim Sou, sou, sou gago Mas sou feliz E daí? Já, já tentaram roubar Vou ser de mim Vou ser de mim Só, só porque eu Pá, 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 pá Falo assim Falo assim Falo assim Já, já tentaram roubar Vou ser de mim Vou ser de mim Só, só porque eu Pá, 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 pá Falo assim Eu sou o gaga, gaga, gaguinho do brega Pá, pá, pá Apaixonado por você Eu sou o gaga, 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 gaga Gaguinho do brega Pá, pá, pá Apaixonado por você Sou o gaga, gaga, gaguinho do brega Pá, pá, pá Apaixonado por você Gaga, 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 gaguinho do brega Pá, pá, pá Apaixonado por você Toma-te Nesse verão tão lindo As águas já vão indo Nesse verão tão lindo As águas já vão indo Pra ver o mar Pra ver o sol Pra bronzear Pra passear por aí Praia deserta sem fim Eu vou te amar tanto assim Sobre o sol desse verão Praia deserta sem fim Eu vou te amar tanto assim Alô, meu louco, tô de ou moreno Tamo junto, meu patrão Na praia, na cabana No mar Sempre vou te amar Na praia, na cabana Alô, seu sapateiro Aquele abraço pra você, viu, meu amigo? Tamo junto Eu, eu Nesse sol de verão Vou te amar Eu, eu Nesse sol de verão Alô, Lene Tavares Eu, eu Nesse sol de verão Vou te amar Eu, eu Nesse sol de verão Vou te amar Lembra dessa, Aruga Banda Lavareira Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Menor da graça Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha boba Meu bem me disse Adeus e partiu Por isso o arrependimento Fizer meu bem Voltar Eu juro Eu juro Eu juro Olha um pouco a garganta Que como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha boba Meu bem me disse Adeus e partiu Valtar Preciso te falar Que eu estou com fome de novo Fome Será se tem ainda? Será se tem, moleque? Eita rapaz E eu pensava Não Live é muito fácil Fazer live Não é não, meus irmãos Felipe Matheus Ao som das marcantes Você vai curtir Você vai dançar Fica aqui Que a gente vai tocar Muitas músicas paraenses Daqui a pouco A gente vai mandar Uma rocha Daqui a pouco A gente vai mandar Um porrozinho pra você Viu? Meu patrão Caio Queiroz Aquele abraço Pirlene Matins Marcelo Mendes Vamos embora sim Tendo me abandonar Ao meu bem Eu não posso te segurar Você não pode me deixar assim 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 Alô meu amigo Zé Maria Melo Lá da Vila Campos Belo Tamo junto Camila e Silva Negrão Jaco Pereira Eu já nem faço força Pra tentar te esquecer Meu amigo Davi Carvalho Tamo junto, irmão Cinema, praia, praça Nada mais faz sentido A vida é uma droga E você não tá comigo Solo de guitarra Não vou te conquistar Mas tira essa bermuda E vem logo me amar Você não pode me deixar assim 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 Oh, quero Oh, quero Felipe e Matheus São som das marcantes Tocando o melhor da música paraense Assim, meu irmão Eu faço tudo pra tentar te esquecer Mas não consigo sentir raiva de você Só sei te amar Você é meu sol Do dia de verão É primavera dentro do meu coração Por favor, não vá Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Só sei te amar Eu faço tudo pra tentar te esquecer Mas não consigo sentir raiva Alô, Daniel Lima Só sei te John Pablo Você é meu sol Meu dia de verão É primavera dentro do meu coração Por favor Traz pra mim, traz Não, não, não Aroldo Reis Não, não, não Aqui não tem frescura, não Não, não, não Olha aí Não, meu astro Meu ídolo É isso aqui, ó Aroldo Reis É, vou tomar uma Que ninguém é de ferro, né, meu irmão O Aroldo já tá me esquentando aqui O negócio vai começar Meus patrões Meus parceiros Júnior Lima E Giovanni Andrade aí presente Depois Bora cantar uma comigo aqui? Bora? Bora agora, bora agora Gente É com muito orgulho Que eu vou chamar aqui Este grande amigo meu Meu amigo Júnior Lima O cara que canta assim Amor O meu coração Pede só pra te amar Uma das maiores promessas Já é sucesso em todo o estado do Pará E continua sendo Uma das maiores promessas de sucesso Do estado do Pará Meu irmão O que você pedir A gente toca aqui É bom que já dou uma descansada É com você Meu amigo Júnior Lima Valeu Felipe Felipe Matheus Sucesso é um parceiro Na sua live aí Boa noite, gente Que é gel? Vem aqui, gel Vem pra cá Assume aí Outro quer tocar também, Felipe Como é? Completo, é? Bora no ritmo Bora na pegada, vai Na sequência Felipe Matheus Tá valendo tudo, tá valendo tudo Invadindo a live do Felipe Matheus Júnior Lima e Giovanni Andrade ao vivo Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Desse rol natural Esse seu traficante Tem amor o bastante Pra levar seu astral Sou, 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 sou Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho Sonhando e esperando você Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho Sonhando e esperando você Vem ver como é um amor não correspondido Pois se o dia chegar e examar Já saberás como é um sofrimento Vem ver como é um não correspondido Pois se o dia chegar e examar Já saberás como é um sofrimento Sofrimento Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que o homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que o homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Tá puxando, já vai, né? Te vira, te vira Já tô dizendo ali, são lindos Selma Maia, beijão Selma Galera de Pará, com Minas, Pará, curtindo Vem curtindo, vem curtindo Vem inventando, já vai inventando Qualquer timbre aí, tem não Tem dessa que ser perfeito, não Galera, aqui é tudo ao vivo Tudo ao vivo Bora, já vai? Salão Bregoso É tudo live ao vivo, viu? Bora! Meu parceiro Felipe Matheus, obrigado E o convidado, parceiro Tamo junto Mas uma sonho imprevisível Vai lá, vai lá Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar Eu só quero te amar Por que fazer da nossa vida o inverno? Sem toda noite eu só quero te amar Parei de beber pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Parei de fumar pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você É proibido isso aqui, viu? Não pode não Não ligue meu, me paro O que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você Por que brigar assim comigo, meu bem? Quero te amar Se eu só quero te amar Por que fazer da nossa vida o inverno? Sem toda noite eu só quero te amar Por que brigar assim comigo, meu bem? Se eu só quero te amar Se eu só quero te amar Por que fazer da nossa vida o inverno? Sem toda noite eu só quero te amar As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta Só aumenta a dor De um coração que muito sofre pra ter você Se eu não te vejo eu fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando em mim Mas quero que saibas que te não paro de Um abraço pra galera de Santa Catarina Seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece o meu coração Aquece o meu coração Não me deixa nessa solidão Me acende fogo dessa paixão Quero te amar Comporta essa emoção Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece o meu coração Aquece o meu coração Não me deixa nessa solidão E acende fogo dessa paixão Quero te amar Comporta essa emoção Puxa mais uma Aquece o meu coração E aí E a eterno E a eterno E a eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou o dia E a eterno Eterno Fica perto de você, amor é bom demais Me satisfaz, você me atrai Bate uma saudade louca Você passa e me vê, finge não me olhar Não me querer, pra acreditar Que você está ligada No meu coração, e aí, e aí? Louco, louco, louco estou Para te conquistar Pra lhe entregar, pra te amar Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui, pra ser essa minha Louco, louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui, pra te dizer Eu só quero ser o seu amor Eu só quero acordar Na certeza que você está comigo Louco, louco, louco estou Louco, louco, louco estou Para te conquistar Pra lhe entregar Pra te amar Louco, louco, louco estou Louco, 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 louco estou Para te possuir Pra ter você aqui, pra ser essa minha Louco, louco, louco estou Louco, louco estou Para te possuir Pra ter você aqui, pra te dizer Eu só quero ser o seu amor Eu só quero acordar Na certeza que você está comigo E de repente você Me disse o adeus De repente você Em minutos Me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofender Me perdoe Eu te prometo Que ia acontecer Vamos virar A situação Entre você e eu Júnior Lima E Germânia Andrade Esses arrebentam Felipe Matheus Ação das Marcantes Alô Samuel Heitor Josiele Brito Vamos embora Vanderlei Lima Gislane Silva Davi Carvalho Olha só Resistão Presença da galera aqui Minha amiga Lini Mourão E aí Já? Bora lá Bora lá se despedir da galera Obrigado meu parceiro Felipe Matheus Galera que tá curtindo aí Pra quem não conhecia Tá conhecendo agora O Júnior Lima E o Giovanni Andrade É isso aí Os moleques são Sucesso aqui em Castanhal Eu que agradeço Viu meu irmão A presença de vocês aí Tamo junto sucesso parceiro É isso aí Obrigado gente Valeu gente Felipe Matheus Valeu Giovanni Tamo junto meu patrão Rapaz Lá vem o Haroldo Reis De novo Haroldo Reis De novo Eita rapaz Esse Haroldo é pressão Haroldo bota pressão Bora compartilha Compartilha essa parada aí Meu irmão Deixa eu ver aqui Bora levar agora um negócio diferente Viu? Bora levar um negócio diferente assim Bora levar um forrozinho assim ó Ave Maria Ao vivo Ao vivo Ao vivo é assim mesmo Chegou a hora de afinar a voz Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Nem entender Não dá pra ser A todos Todas as minhas coisas Que você me falava Que não acreditava Que eu sempre tava só Esse papo sobre mim Não tem cuidado A mente Vê se dá um tempo Que vem recomeçar Com as minhas fantasias Quero te amar Ser feliz contigo Ao teu lado Só tenho você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo E nunca vou te esquecer Felipe Matheus Felipe Matheus É o som das marcantes Pra você curtir, dançar E se apaixonar Meu irmão Pega fogo Cavalé Conheci uma americana Que queria só beber Se você gostou Compartilha, miserável Tomava todas Ela não queria nem saber Nem saber Ela era demais Ela é muito doida Doida E de sangue Mas que gringa louca Tô louca Tu quer beber Tu quer beber Vem Tu quer beber Tu quer beber Quer viver Felipe Matheus Conheci uma americana Conheci uma americana Que queria só beber Alô Alô, seu mamãe Alô, seu mamãe Alô, seu mamãe Marcelo Wendes Tomava Bora bater nos duzentos Bora bater nos duzentos Bora ver Bora ver Só beber Ela era demais Ela era demais Ela é muito doida Ela é muito doida Muito doida E de say love Mas que gringa louca Louca Tu é louca Tu quer beber Tu quer beber Quer viver Vem, miserável Tu quer beber Tu quer beber Quer viver Vem O solo é assim, né? Não, é assim, assim De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Aonde, aonde, aonde? Aqui no Aroldo Reis Eu te conheci Dançando e fazendo Aquela live Fazendo um parra E aí, Felipe Lima Como é que tá o som aí, meu patrão? Foi no risca-faga Que eu te conheci Bora compartilhar Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aí Pessoal, quero agradecer Viu? Mais uma vez Obrigado Aroldo Reis Tamo junto, meu patrão Rapaz Foi difícil A gente Teve aí o link Acho que foi dez vezes Que caiu Mas a gente ainda Tá com cento e Cinquenta pessoas aqui Muito obrigado A todos vocês Que tão até agora Assistindo a gente Viu? Isso acontece Vai ser a primeira É a primeira de muitas Então é o seguinte Meu amigo Walter Reis Libera essa parada aqui Que a gente agora vai tocar Já? Já pode tocar? Já pode tocar? Meu amigo Diogo Olha só Meu amigo Diogo Aparecendo aqui O bicho era bonito Na época Olha Rapaz, não era arudo? Bem aqui assim Meu amigo Diogo E esse aqui É meu ídolo Wanderlei Andrade Né? Só achou esse disco aí Já? Então é o seguinte A gente agora vai mandar Uma sequência aqui De música Bacana Pra vocês Viu? Vai começar assim Cadê o volume? Pois é Mas é o seguinte Tem que conectar Ligar o bluetooth Ao vivo É ao vivo Sabe como é que é Ao vivo, né? Aí eu vou botar aqui No B3 É Tô treinando Pra próxima Meus patrocinadores Não me matam Quando eu chegar Aí pichuna Pelo amor de Deus É assim mesmo O negócio, viu? Mas a gente já Manda tocar Tocar uma música Aqui bacana Vocês vão gostar E aí? Dá uma descansada Que o negócio tá E você se foi de mim De um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém Me encontrar sorrindo Não sabes que por dentro Eu choro Choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Fez tudo de bom E eu não tava nem aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Não me liga Miserável Pelo amor de Deus Volta bem me ver Eu te amo Felipe Matheus Alçom É o vivo É o vivo O negócio vai começar A ficar bom agora E você se foi de mim De um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém Me encontrar sorrindo Não sabes que por dentro Eu choro Choro por você E aí? Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu não tava nem aí Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta bem me ver Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Sou eu Volta bem me ver Eu te amo Olha só Meus patrocinadores Vocês são fodas, viu? Muito obrigado Por abraçar esse projeto Junto com o Felipe Matheus O melhor das vacances O melhor da música paraense Supermercado PagMenos Farmácia Bizea Loja Fascínio Modas Greito Popular Abraão Popular Abraão Popular Chegando mais sucesso assim Meu irmão Segura aí Que o negócio É minha E hoje inicia uma grande e linda História de amor Felipe Matheus E as músicas paraense Vamos embora Vamos embora Só você Mora no meu coração E nesse mundo eu não Quero amar mais ninguém Se estou com você Eu me sinto bem Você é o amor que sonhei pra mim Fica comigo Eu vou te amar por toda a vida A minha vida é você Bora cantar essa aqui comigo? O Aroldo que tá melhor, né? Pra cantar Preciso de você Quase caí Durante a noite de frio Estar com você É como um sonho Eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar por toda a vida A minha vida é você Meu doce mel A live mais maluca do estado do Pará Essa aqui Essa é muito doida Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar Eu vou te amar por toda a vida A minha vida é você Meu doce mel A minha vida é você Meu doce mel É isso aí Chegando mais sucesso Alô, Tony Brasil Miserável Compartilha Que eu te amo Que eu te amo Você já sabe Mas você não quer saber Das minhas verdades Das minhas verdades Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Tudo que eu sinto por você Mas você só me vê Esse bicho avacalhada Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Você não quer saber Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Tudo que eu quero Está bem contigo Mas você só me vê Mas você só me vê Como um amigo Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Maestro Eu tive que me concentrar Aqui no negócio E pior que a galera Tá gostando Amor O que eu Até agora Sábado Final de semana E essa galera Todinha aqui Aguentando Você não quer saber Felipe Matheus Alçandras Marcãs Bora rasgar a goela Agora De novo Toda hora Elisro Azibauê Vamos junto Meu parceiro Ele gosta Ele gostou Dessa aqui Quando pensei Que eu tinha Você Foi um sonho Quando pensei Que não ia perder Foi um sonho É duro acordar E ver que você Não está No meu mundo Pra te reconquistar Meu bem Sou capaz De largar Tudo Eu largo Tudo por você Não basta você Me dizer Que comigo Vai ficar Pelo amor Pelo amor Olha essa parada Meu irmão Que o negócio Tá bom demais Alô Luiz Viana Eu sei que alguém Já canta isso Em outra canção Mas não importa Porque tudo Tudo que eu queria Era ver você Chegando em nossa porta Porque Eu largo Tudo por você Basta você Me dizer Que comigo Que comigo Vai ficar Pelo amor Do nosso amor Esteja você Onde for Me diga Que eu vou te encontrar Eu largo Eu largo Tudo por você Basta você Me dizer Que comigo Vai ficar Pelo amor Olha só minha amiga Lene 13 Esteja Bora compartilhar Felipe Matheus Ao som das marcanhas Que eu vou te encontrar Alô Jefferson Maquinado Esse Jefferson É muita onda Meu irmão Sonhos 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 O melhor da música Paraense Pra você curtir Dançar E se apaixonar Deixa Que eu mostre Pra você O teu sentimento De amor O teu sentimento De amor Chega De tanta desilusão De tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais por besteiras E tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher Mas você é minha mulher Eu te amo 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 Meu amor Olha só Maria Edilene Maria Edilene Bora compartilhar Bora compartilhar Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais por besteiras E tudo que essa gente quer E tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Meu grande amigo Davi Tamo junto meu parceiro Melhorou? Melhorou? Bora enrolar as línguas agora Lana Lana Your Lana I meet you I want you Your love Lana It's my Lana Don't wait My love My love My Lana My Lana Oh, Lana Oh, Lana You want some more Please, Lana Don't go away Lana That's my Lana Don't wait I want you Say I love You Alô 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 Brasil Meu patrão Antônio Filho Tá ligado na nossa live Rapaz, olha Bruno da Mídia Aquele abraço pra vocês Tamo junto Alô, Tchão Moreno Oh, Lana You was a mau Please, Lana Don't go away Lana Smile, Lana Don't go away I want to say I love you Oh, Lana I love you Oh, Lana I love you Tchurururu Tchurururu Aqui é assim Pega tua gatinha Leva pro salão E dança agarradinho Bora compartilhar Filho de Matheus Alçandas Marquinhos Quantas vezes eu pedi pra você Leva a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera Eu já tô cansado De tanto ouvir papo furado Se desculpe mais um perigê Agora tudo que eu quero É dar a minha baladeira Por aí como a libera qualquer Dança Olha só meu amigo Gaúcho Não quero nem saber de você De você Não quero nem saber Não quero nem saber de você Não quero nem saber de você É final de semana Eu não vou ficar azul Eu vou sair numa boa Para a curtição Bota uma farda legal Calça meu Bota até pé Seja de carro Ou até eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero É dar a minha baladeira Por aí como a libera Qualquer dança É arte black Com uma morena Pantega Uma lãinha Satec Não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero nem saber Não quero Maria Edilene Davi Carvalho Davi Carvalho E é final de semana Eu não vou ficar à toa Júlio Monteiro Para a curtição Bota uma farda legal Calça meu Bota até pé Seja de carro Ou até eu sei que eu vou sair 氏 Edivan Não quero nem saber Não quero, não quero Não quero nem saber de você De você Não quero nem saber Não quero, não quero De você Saber Não quero, não quero Não quero nem saber de você Me libera Agora é o seguinte, Haroldo, bora fazer um negócio diferente agora? Agora, levemos só música paraense, só as melhores E agora a gente vai levar aqui uma sertaneja pra galera Minha amiga Mayara, essa é pra você, eu sei que você gosta Você é o amigo do fundo do coração, vamos embora Daqui a pouco tem Roberto Vilar, Carlos Eduardo Valeu, bora levar um sertanejozinho, um negócio diferente agora No meio da conversa De um caso terminando Falo, outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a uma As coisas põe na mar Quanto o outro fuma Cigarro na sal E o coração palhaço Começa a bater forte Cadê os corações? Cadê os corações? Só quem gostou vai comentar os coraçõezinha aí agora Que eu quero ver Canta comigo assim E longe um do outro A vida é diferente Solidão dá espaço Perdi Tem jeito Não, não, não A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora É assim mesmo O vivo é o vivo E aí, Du? Quando vem a volta? Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha e se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Mãe, desobrigado E põe aquela roupa Que agrada seu amar E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar, a luz de vela E o amor de sobremesa Agora E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Com a força da paixão que tem Dois corações E uma história E uma história Dois corações E uma história E uma história É, Aroldo E não é que a galera gostou, rapaz? Olha Nesse auto comentando Obrigado, meus irmãos Deus abençoe Então se a galera gostou A gente vai levar assim Pra machucar logo Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa Um amor sempre fui bandido Célia Maria Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Não valeu nada Igual essa live Não tá valendo nada Hoje eu sei Meu amigo Elson Zibaúi Esse é considerado Me ajuda, Arondo É você Me leva pra casa Olha o back vocal aí Barulho, rapaz Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Hoje eu sei Que achei Que tanto procurava Meu amor É você Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada Só eu sei É o contrário Me leva Me leva pra casa Me leva Me leva Me leva Meu amigo Marcos Carmo de Almeida Viu? Obrigado, viu Marcos Por ter lutado Por ter Mas infelizmente, né? Quebrado a nossa igreja Mas você fez um papel Muito importante Viu, meu irmão? Nós estamos juntos aí Me leva pra casa Me leva Pra casa Me leva Pra casa Me leva pra casa Já deu uns trezentos alô pra ti, Samuel Para de onda Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade dos seus beijos Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Que prometo te amar E o meu coração me diz que quer e não tem jeito Júnior Lima Sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até o dia que enxergar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída E me encontrou quando eu me perdia E acreditar que no seu coração tinha um grande amor Vou fazer igual o Zezé Vou enrolar Você chegou Sem saída Eita, Zezé de camada Acho que foi Deus quem te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida Mudando pra outra Uma baixa aqui Pra você recordar Meu amigo Iroldo Reis A como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho Preciso de você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos meus olhos e me sei Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Aproveito, beijo Mago e minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo e não esqueço de te amar Só quem gostou vai compartilhar Só na Taipava, né, Davi? É isso aí, meu irmão Passa Cai a noite e o dia vem Bora botar outra logo nessa porra É a live mais maluca Quem me conhece sabe que eu não sou normal Quem me conhece sabe Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza Cadê a maniçoba? Cadê a maniçoba? Ele te fez Ele te fez Agora Final da história Você sem rum Mais uma vez E como um rio busca um mar Você vem me procurar E eu te dou Eu te dou meu amor Doce amor Como não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor E eu te dou meu amor Doce amor Como nunca fiz Eu perco a cabeça Prende seu corpo Eu sem juízo Bordo seu jogo Sou seu brinquedo Seu presente que caiu do céu Pra te agradar Envolve tantos braços Me faço sonhar Mas nem amanheceu Esqueceu Mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Nem amanheceu Esqueceu Esqueceu Mais uma vez E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Endoidei Endoidei agora Endoidei Bora compartilhar As melhores do meu zido Zé Zé de Camargo e Luciano Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora Tô ligando agora só pra te avisar Que do seu amor eu não vou mais chorar Tô apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu Pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Felipe Matheus e Júlio Lima Melhor do que o Zé Zé de Camargo Xalalala Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro e direito Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que do seu amor Estou apaixonado por outro alguém E eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Caminho, caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais De novo, toda hora Tarde demais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tinha um corpo pra somar De uma nova namorada Era além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais de prazer Tem que ser todo dia Cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Mais que uma madrugada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Cama vazia Cama vazia Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Numa lágrima por fazer É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha Se destrói tudo depressa Até demais Amar é um monteiro Amar é um monteiro sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém que está apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai ter tempo pra viver em paz Ave Maravilhosa confusão Ave Maravilhosa confusão Ave Maravilhosa confusão Essa aqui é boa Vem cantar comigo, garota Já é tarde realmente É quase 12 e 8 Você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Bora compartilhar Só liguei Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E dos momentos mais felizes que passamos Aroldo Reis Aroldo Reis Aroldo Reis Aroldo Reis Me sozinho ao te veres meus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Vem cantar comigo, meu ídolo, meu astro Aroldo Reis Vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos a minha paga Viver do após desse amor É um prazer cantar com esse grande astro Da música paraíso Só uma participação Aroldo Reis Aroldo Reis Aroldo Reis Obrigado, meu irmão Tamo junto Bora compartilhar Como pode Dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim Agora querendo sem amor Vai dormir Vai Vai dormir E sonhe que nós dois num paraíso De mãos dadas caminhando pro infinito E pra sempre desfrutando desse amor E aí? E ao dormir E ao dormir Sozinha ao te ver os meus lençóis Abraço o travesseiro e pensa em nós Na emoção e a sentir o meu calor E agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a minha paga Vivendo a paz Vivendo a paz desse amor É, meu irmão É a live mais maluca do estado do Pará Obrigado, Felipe Matheus Tamo junto, meu parceiro Aroldo Reis Tá ali tomando uma só curtindo Rapaz Galera, e aí? A gente para a live E continua O que vocês já, senhor? Acham? Né? A língua já tá enrolando aqui Mais uma vez Quantas pessoas tem online aí, Aroldo? Olha só Deixa eu ver aqui Não dá pra ver por aqui Pessoal Já é meia-noite e onze Viu? Já estamos quase em reta final É, deixa eu ver aqui Me pediram essa música Bem aqui Será que eu vou ter que levar essa música, bicho? Ai, Jesus Bora levar uma marcante assim, ó Júnior Lima Vem cantar essa comigo, hein? Bora Dale Dale, Júnior Lima Rock doido agora, rock doido Que que é isso, Felipe? Sucesso em todo o estado do Pará Meu irmão Tu lembra dessa? Não curtia essa? Curti muito isso aí Bora relembrar Bora Eu começo ou tu começa? Começa, começa, começa Vai Ei, vai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há É aqui? É ali? Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva Passar E aí? Opa, dona Minha camisa Você deixou na despedida E agora vem dizer Estou mentindo Que te enganei Ah, daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoitecer E anoitecer Por nossos filhos Não vou embora Pare com isso Me escuta Foi chuva Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone Por perto Não deu pra te ligar Não deu pra te ligar Ei, vai, olha pra mim Estou precisando Te falar Que outra pessoa Não há Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva Passar E o batom O batom na minha camisa Você deixou na despedida Ah, e agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Ah, daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende E a chuva não passa E anoitecer Os nossos filhos Não vou embora Pare com isso Me escuta Foi chuva forte Deixa eu explicar Compartilha, vai! Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone Por perto Não deu pra te ligar Pra te ligar Vê se me enganar Vá! Vá! Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Muito bom! Adoro esse seu jeito de amar querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber aonde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Felipe Mateus Ju... 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 Outra... First... uerão... Bora! Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que não quis ser o corpo Te procuro sem saber aonde estás Escolhe mais um, escolhe mais um aí Biometria, pega Vai, vai, vai Essa aqui do meu parceiro, o Fred Maia Mas aí a gente vai levando, né? Bora, bora Em breve vou levar meu amigo Júnior Lima em Pichuna Vem aqui, ó Tá feito, tá feito Em Pichuna, eu vou levar Em Pichuna Tá prometido, eu vou levar Tamo chegando, tamo chegando Eita, abrigo Tendo desaba o mundo sobre mim Com sussurra no meu ouvido rir Ela se pôs ao sol e uma deusa teve Eu não consigo mais viver longe de ti E não há um lugar pra nós E não há um mundo feito pra nós Alô, Lília Lília Lília, sua safada, sua cachorra Por que você me deixou? Minha amiga Alessandra Leis Obrigado, Alessandra No jogo frágil, eu sei Que ela me envolveu Agora eu tento ser O que eu já fui No jogo frágil, eu sei Que ela me envolveu Agora eu tento ser O que eu já fui E não há um lugar pra nós Um lugar tudo feito pra nós E não há um lugar feito pra nós Lília 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 Homem, pelo amor de Deus Vai Eu não soube essa, tá despachado, né? Venha, meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha, por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado O William Batista O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti O meu amor Virou brinquedo pra ti Só não aceito a minha boca Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Bora Bora! Acaba não mudando Acaba não mudando Para gostinho Minha amiga Tetinha Minha amiga Tetinha Minha amiga Júnior Aquele abraço Tamo junto Ele é o Ticoutinho Pode tomar o ovelhete Venha meu amor Júnior Júnior Quero mandar um grande abraço Pro meu grande amigo Meu grande parceiro Policial civil De mãe do Rio do Pará Um grande exemplo de ser humano Naná Eu sou teu fã Naná Alô Naná Aquele abraço Naná Tamo junto meu parceiro É nóis E o Idalil ou Idalil 3D É Como é ele? Idalil Idalil 3D Idalil E o Dalil né? Isso Tudo bem Para gostinho Bora, bora, bora Vê O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito De querer me amar Mais uma vez Mais uma vez Canta comigo, vai O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito De querer me amar Felipe Matheus Ao som das bacantes E Júnior Lima Tamo junto, tamo junto Felipe Valeu mais uma vez Meu parceiro Essa é a live do Felipe Matheus Nosso sabadão Tem que levar uma do astro, né? Depois de tanto tempo A rinda solidão não vinda Pra nem tristecer Amor quando não sara Marca da paixão Faz o homem se perder Coração de um homem triste Sofre e não resiste De encontrar alguém Parece um barco sem o mar Pra navegar Procurando por alguém Te espero pra voltar no mesmo amor de verão e a primavera como sol e o mar Te espero pra voltar no mesmo amor de verão e a primavera como sol e o mar Te espero pra voltar no mesmo amor de verão e a primavera como sol e o mar E eu chamo aqui pra voltar no mesmo amor de verão e a primavera como sol e o mar E eu chamo aqui pra cantar Meu grande ídolo Meu astro Arodo Reis Isso não vai dar certo Foi! Depois de tanto tempo ainda Solidão não vinda Pra nem tristecer Amor quando não sara Marca da paixão Faz o homem se perder Coração de um homem triste Sofre e não resiste De encontrar alguém Parece um barco sem o mar Pra navegar Procurando por alguém Ai, saudade meu bem Só sabe a dor quem vem Te espero pra voltar no mesmo amor de verão e a primavera como sol e o mar Mais uma vez Ai, saudade meu bem Só sabe a dor quem vem Te espero pra voltar no mesmo amor de verão e a primavera como sol e o mar Mais uma vez Ai, saudade meu bem Só sabe a dor quem vem Te espero pra voltar no mesmo amor de verão e a primavera como sol e o mar Saudade meu bem Saudade meu bem Só sabe a dor quem vem Te espero pra voltar no mesmo amor de verão e a primavera como sol e o mar Te espero pra voltar no mesmo amor de verão e a primavera como sol e o mar Obrigado, obrigado meu parceiro Era pra voltar no mesmo amor Deixa eu ficar só bebendo que é melhor Obrigado Felipe Matheus Tamo junto Aroldo Reis, Aroldo Obrigado multidão O que que tu achou? Manda aí, aproveita, manda um abraço pra Ipichuna e pra toda a região Estamos ao vivo Olha só, rapaziada Essa galera que te ama Essa rapaziada de Ipichuna do Pará Curte muito a gente todo esse tempo, todos esses anos Toda essa rapaziada boa e amiga dele Pode falar nomes? Pode Meu amigo Gatinho Meu amigo Bené Eireldo Amarildo Amarildo e Lucidalva Evaldo Cunha Evaldo Essa rapaziada todinha lá Aqui no coração do Aroldo Reis É isso aí E claro você Se o astro falou Não, já tá Imagina, o Aroldo não vai falar meu nome bicho, será? Desculpa gente, desculpa o estado de embriaguez Relaxa E um pouco mais rouco do que de sempre Só presta assim Melhor que isso meu irmão Obrigado gente Obrigado Aroldo Reis Boa live Felipe, boa live Oh meu irmão Essa foi a primeira de muitas né? Obrigado Beleza Então é o seguinte pessoal Quero agradecer mais uma vez Todos vocês que estamos chegando A reta final viu? Felipe Matheus ficou nervoso Confesso pra vocês Confesso pra você viu Valter Fiquei estressado mesmo Fiquei assim Cara, será que vai acontecer? Mas é assim Isso faz parte de quem luta Né? Passamos um mês aí lutando, lutando Mas infelizmente aconteceu O imprevisto né? Da gente não ter Uma boa qualidade aqui de internet Mas As coisas estão melhorando né? É assim a Telecom Né? Considerada É assim mesmo Gente Valter, posso cantar minha última já meu amigo? Cantar a última aqui Deixa eu ver Vou cantar a minha última viu? Gente, muito obrigado Já tá ficando tarde Meu amigo Zé Carvalho Obrigado viu irmão Tamo junto Olha só pessoal Quero agradecer aqui A todos os meus patrocinadores Supermercado Pague Menos Farmácia Bizerra Meu amigo Cacá e Priscila Lojas Facínio Modas Meu grande amigo Creito Popular Abraão Popular Supermercado Brasilins Em nome do meu amigo Fádio e Família Meu grande amigo John Marques Barbearia Shopping do Pepeu Supermercado Autoposto Jadão Só Máquinas Casa e Construção Meu grande parceiro Meu amigo DJ Darlan Do Búfalo do Marajó Jarana FM Na pessoa do meu grande amigo Marcelo Cacá De Parago Minas Estúdio Super Vidal Do meu DJ Considerado DJ Junior Vidal Rádio Guamá FM De São Miguel do Guamá Na pessoa do meu grande amigo Lola Palusa GB Story Celulares de Aurora Essa tem moral viu? Se você quer comprar um celular De qualidade De um bom preço Procure a GB Story Em Aurora do Pará A Brits Bebidas Da minha amiga Welda Carvalho Virtual Telecom Mãe do Rio Meu grande amigo Meu parceiro Antônio Filho Promoter Meu grande amigo Bruno Promoter Que nos deu uma força Na live também Meu grande amigo Evaldo Cunha Esse prefeito Evaldo Cunha Tamo junto patrão Prefeita Catiane Cunha Tamo junto minha patroa DJ Clebinho Mix 72 Multimarcas Viu Aroldo? Da Iris e do Samuel Da Iris Nara Prega também é country É country É country É country Alô Iris Nara Aquele abraço DJ Vila do Distrito de Canaã Esse é parceiro viu? Parceiro irmão Sempre ajudou Filipe Mateus Depósito de Bebidas Nova Dimensão de Paragominas Na pessoa do meu grande amigo Fernando Menção Júnior Menção E Ceará Menção É isso aí Família Menção DR Multimarcas Do meu grande amigo Diego Dos meus amigos Diego E Raíssa Depósito de Bebidas De Belém Na pessoa do meu amigo De Belém E a Dona Paula É isso aí Mega Lanches Essa é de casa viu? É da minha mãe O melhor lanche de pichuna do Pará Mega Lanches Em nome da pessoa Tati Tatiane da Silva Minha mãe Alô mãe Te amo Minhas irmãs Tayane Talia Minha sobrinha Heloísa É isso aí Cantor Samuel Heitor Que está até agora aí Ao vivo Né Samuel? É isso aí Obrigado irmão pela força Tamo junto Meu grande amigo Gogó de Ouro Um dos melhores locutores do Brasil Joe Moreno Da SBT Da Rádio Cidade Paragominas Obrigado Joe pela chamada Foda É a palavra que Define você Viu meu irmão? Tamo junto Secretário de Finanças Júlio Magão Adailton Reis Secretário de Gabinete Hugo Carlos Isso aqui é o papai Cristiano da Padaria Dois Irmãos MC Mateuzinho E meu grande amigo Júlio do Posto E tem mais 30 aqui pra falar Mas se eu falar Eu não vou acabar hoje Mas é isso aí Isso é sinal que O trabalho está fluido Né Arudo? É isso aí Muito obrigado E essa vai ser A minha última Obrigado gente Valeu Felipe Matheus Assuntas Marcando Já se despedindo por aqui Obrigado pela audiência de todos Que papai do céu Dê um bom descanso a todos Viu vocês? A próxima live vai chegar aí Felipe Matheus vai chegar e vai arrebentar Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Se Deus puder me ouvir Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Sem você Sem você não sou nada Sem você não sou nada Que traga de volta Júlio Lima E aí? Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Pois eu estou com você Meu grosse amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste esperar Venha Venha Cuida de mim Venha ser Sem você Sem você não sou nada Só me resta a dor Coronavírus Sai desse corpo Meu dedo certo Açaí Machini Alô, Tony Brasil Fez igual o Pinchote agora Fez igual o Pinchote agora Olha o Agostino Olha o Diogo ali Olha o Diogo ali Olha o Diogo O Wanderlei Andrade Tu era feio Tu era feio Viu, Wanderlei Tu era feio Não é brincadeira não Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu dei tudo a você E pedi meu amor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez E pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Vai trazer você Maestro Obrigado Jesus Obrigado Deus Obrigado você Pela nossa parceria Pela sua audiência Meus amigos Me desculpe mais uma vez O link caiu Da próxima A gente vai fazer Muito obrigado O que você Espera que você Quero que você Não vê E o que você Tá fazendo Tá me fazendo Sofrer Meu coração Tá doendo Eu disse que eu não queria ver Por aí juntos ele